Mais de 75% das indústrias adotavam alguma prática de economia circular em 2019, segundo pesquisa mais recente sobre o tema da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Mas esse tipo de iniciativa, que muda o modelo tradicional de produção e consumo dos produtos, ainda é pouco incentivada no Brasil, segundo especialistas. Mas, afinal, o que é economia circular? E por que é importante o Brasil incentivá-la? Patrícia Guarnieri, doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pernambuco, com pós-doutorado em Economia Circular na Universidade de Bolonha, explica. Doutora, o que é economia circular? Bom, a economia circular é um novo modelo de produção e consumo focado mais em sustentabilidade, que vem em contraposição à economia linear, que era baseada na extração de recursos naturais, a manufatura ou transformação desses recursos em produtos, e depois o uso pelo consumidor e descarte em acelhos sanitários, enfim, né? Então, é uma visão ali do berço ao túmulo, onde o berço é o meio ambiente e o túmulo também o meio ambiente. Só que isso acontece, a gente tem vários problemas com esse modelo, né? Que é insustentável. Primeiro que a gente não tem espaço para descartar tanto resíduo, né? A gente tem gerado muito com aumento de consumo, aumento de acesso. As diversas mercadorias, uma parcela da população, a gente acaba aumentando também os resíduos. E isso faz com que esses locais para descartes em resíduos se tornem os daurídos, né? Além, é claro, de você estar jogando um recurso que poderia ser reaproveitado, ser revalorizado em outros produtos no lixo. A alternativa, então, é mudar a lógica por trás do processo de produção? E a economia circular, então, ela tem esse pacete de extração, manufatura, transformação, o consumo, e depois aquele resíduo que seria, então, descartado pelo consumidor, ele seria simplesmente colocado em um atendimento sanitário ou incinerado, ele retorna como um novo produto. Então, ele serve como alimento, ele serve como matéria-prima reciclada ou também matéria-prima, muitas vezes, que é reciclada e reciclada em novos produtos, em novos ciclos produzidos ou até mesmo no mesmo ciclo produtivo, né? E qual que é o papel da inovação para a economia circular? A inovação, ela pode ser tanto disruptiva, né, mais radical, no sentido de você elaborar um produto totalmente novo. Você tem, por exemplo, resíduos que têm um valor bem inferior e que muitas vezes voltam com produtos com bastante valor, quando você, por exemplo, pega câmeras de bicicletas, com meus, de saios, bolsas, cintos, artigos para a indústria de acessórios, por exemplo, que têm um valor super bacana, né? Então, acaba-se criando novos nichos de mercado, novos produtos, né, novas indústrias para lidar com esses processos. E aí, tem inovações que talvez não sejam tão radicais, que são mais incrementais, teriam raio a nível de processos, quando você inova no design do produto para que ele seja mais sustentável, para que ele tenha um ciclo de vida maior, para que ele troque algum material, para que esse material seja, então, o que se faz no final do processo, ou para que simplesmente se reduza o uso de recursos durante a fabricação daquele produto. Como está o Brasil na transição para esse tipo de economia em relação a outros países? Eu conselho que o Brasil ainda tem muito a caminhar, ainda para dizer que está ali, digamos assim, trabalhando para essa transição para a economia circular. Inclusive, no mês de fevereiro agora, foi lançada uma colisão dos países da América Latina para viabilizar a transição para a economia circular. Infelizmente, não tem representantes do Brasil. Isso faz com que a gente fique um pouco para trás de todo o movimento que está acontecendo globalmente. E a indústria? Qual o papel dela para que a produção e o consumo sejam mais sustentáveis? A indústria tem um papel muito importante, essencial, no sentido de promover esse retorno do resíduo para que ele possa ser valorizado, reinserido no processo produtivo dela própria, como também em outros processos produtivos. E também, eu acho que principalmente, com relação à inovação. é na indústria que sejam as principais iniciativas de inovação. Então, a indústria que vai ter que olhar para dentro e analisar o seu produto e ver se tem as formas de inovar para que possa fazê-lo de uma forma mais adequada, para que gere menos resíduo na ponta, para que use menos recursos hídricos, para que use menos recursos energéticos. Reportagem Felipe Moura